Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou te ajudar a configurar o teu OBS para gravar em 1080p, 30fps ou 60fps quer seja para filmagens com uma câmera tal como eu estou a fazer neste momento e para isso, obviamente, precisas de ter uma câmera e saber ligar essa câmera ao PC ou simplesmente para gravar o ecrã do teu computador quando estiveres a jogar ou quando estiveres a fazer apresentações ou estiveres a fazer tutoriais, tal como eu também faço ou então para gravar o ecrã da tua consola e com a melhor qualidade possível portanto, aqui estamos no OBS Studio e sem mais demoras vamos diretamente para as definições que é onde vamos tratar disto tudo na aba das definições gerais, não tens de preocupar com nada em transmissão, também não vamos fazer nada aqui podes deixar tal como está e até desconectar a tua conta e ainda gravar o vídeo com o OBS temos já a aba da saída e é aqui onde vamos mudar a maioria das definições para ficares com umas gravações com uma qualidade bem boa mas já voltamos aqui primeiro vamos para a aba do vídeo aqui vamos definir já a resolução que queremos que o vídeo tenha e o framerate ou taxa de quadros por segundo aqui temos duas definições de resolução mas não te atrapalhes, é bastante simples a primeira é a resolução base isto é o tamanho da tela dentro do OBS e vais definir isto para 1920x1080 na resolução de saída é a resolução da própria gravação e aqui vais meter também em 1920x1080 a seguir em filtro de escala vais querer selecionar o mais alto de todos que é o Lanxos nítida ao escalar 36 amostras se tiveres a ter problemas com o desempenho do teu CPU podes baixar para 16 amostras mas recomendo deixarem no máximo para a máxima qualidade possível se o teu computador conseguir aguentar, claro agora vamos para os FPS frame rate per second ou taxa de quadros por segundo em português há dois valores mais comuns quando se faz gravações em 1080p 30 FPS se for para gravações em câmera ou para apresentações e etc e 60 FPS pode ser outro valor que podes considerar se gravas gameplay de jogos especialmente jogos de tiros como Call of Duty e etc que tem muito movimento e todo o detalhe desse movimento é importante no meu caso vou deixar em 30 e agora com estas configurações na aba de vídeo temos o OBS configurado para gravar em 1080p HD mas ainda há parâmetros a tratar mais avançados e importantes que contribuem para a qualidade da gravação portanto clica em aplicar e agora vamos para a aba da saída se a tua aba da saída não tem este aspecto estás no modo simples e tens de mudar o modo de saída para avançado aqui vai direto para a aba da gravação e aqui vais começar por selecionar o caminho da gravação dos teus vídeos cria uma pasta específica num disco qualquer no teu computador ou externo com bastante espaço para ficares mais tranquilo e avança para o formato de gravação eu recomendo selecionar o formato de gravação MP4 porque é o mais compatível com aplicações de edição mas há uma desvantagem deste formato que é em caso de perda de energia ou ocorrer um erro no teu computador que causa que ele desligue perdes todo o progresso de gravação se quiseres ser extra cuidadoso selecione o formato MKVM e nesse formato mesmo se o teu PC desligar vais ter a gravação até esse ponto em que desligou eu arrisco e como não me quero dar o trabalho de fazer conversões deixo em MP4 aliás, se tu enviares os teus ficheiros já em MP4 para o teu editor se tiveres um editor ele vai te agradecer por isso agora em codificador dependendo do hardware do teu computador vais decidir qual codificador utilizar se não tiveres um computador com um codificador acelerado dedicado provavelmente apenas terás a opção X264 mas se tiveres um computador ou portátil com um hardware dedicado vais selecionar NVIDIA NVENC H234 e assim vais colocar o trabalho de codificação na placa gráfica dedicada da NVIDIA se não tiveres uma placa gráfica dedicada é tranquilo apenas seleciona X264 mas isso vai sobrecarregar mais o teu CPU agora aqui em baixo no controle de taxas vais selecionar CQP isto é o parâmetro mais importante para a qualidade máxima no nível CQ eu recomendo que eu coloque os 14 e a forma que isto funciona é quanto menor o número maior a qualidade e se estás a te perguntar então por que não colocar no 1 por exemplo amigo aí vais estar a preencher o armazenamento do teu computador a velocidades que tu nem imaginas 14 é alto o suficiente e mesmo assim recomendo que tenhas bastante armazenamento livre no caminho de gravação que selecionaste e se na aba anterior do vídeo selecionaste 60 fps tenha atenção que o OBS vai estar a gravar o dobro da informação portanto os ficheiros vão ser ainda maiores por isso tenha atenção a isso ou então se tiveres a ter problemas de desempenho aumenta entre 14 a 20 no pré ajuste coloca qualidade máxima porque queremos qualidade máxima perfil no high e de resto fica como está agora vamos rapidamente para a aba do áudio muita gente salta este passo mas isso é um erro enorme isto é rápido o áudio simplesmente altera a taxa de bits do áudio da faixa 1 que por padrão estará no 160 que no que toca a áudio é uma qualidade mediana aumenta para o máximo que é 320 e assim o áudio da tua gravação passa de algo mediano para algo profissional agora clica em aplicar e agora sim em aceitar está feito espero que tenhas aprendido algo novo com este vídeo e se sim por favor não esqueças de deixar um gosto e subscrever para eu saber que vocês realmente gostam dos vídeos que eu estou a fazer e ajuda-me a chegar a mais pessoas no YouTube e não te custa um centavo por último recomendo-te dar uma vista de olhos nestes vídeos que podes achar úteis e espero ver-te no próximo vídeo Tchau 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 Tchau